Conheci Poe através da sua história de vida. À noite, quando eu olhava pela janela, podia vê-lo cambaleando e falando sozinho sobre as suas mulheres cadáveres que abriam os olhos opacos para trazer pestilências ao mundo. Os olhos de Poe eram rocos. O homem esfarrapado o tinha cegado. Foi com o poema O Corvo que a minha relação compôs e se fortaleceu. Mandei fazer um busto do escritor para colocar sobre a minha mesa. Os dias se passaram em uma lentidão desesperadora. A minha mãe sucumbia um pouco a cada noite. E eu escrevia sem parar, todas as madrugadas. A face cadavérica na janela me olhava. E a caneta trabalhava. O homem esfarrapado murmurava com tanta insistência que me impedia de prestar atenção em qualquer outra coisa. Mal notei quando peguei no sono sobre a mesa. Fui acordado pelos gritos da minha mãe. Saí correndo, sem perceber que a janela do meu quarto estava perto. A encontrei numa cena horrível, sentada no meio da cama enquanto uma ave atacava seu rosto, tirando lascas de pele e músculo. Ela não parecia se abalar com um imenso corvo enraivecido. Espantei o pássaro até fazê-lo voar pela porta. Pude ouvir suas enormes asas debatendo pelo corredor. Depois, cuidei dos ferimentos dela e lhe dei o calmante. Ele entrou pela porta? Perguntei ao observar sua janela trancada. Ele, quem, querido? Estava sonolenta. Os machucados no rosto eram feios. O corvo, aquele que acabou de te atacar. Ríspido, me sentia indignado com descaso diante o ataque. Não tinha mais paciência pra mamãe. E isso pesava em meus ombros. Ela não falou mais nada. Caiu no sono pesado da enfermidade. Voltei para o meu quarto. A ave me encarava. Estava pousada sob o busto de povo. Fiquei parada tentando entender a janela aberta, pois eu nunca abria. Não queria correr o risco de o homem do manto esfarrapado entrar em casa. Mas lá estava ele, flutuando e sorrindo sobre a minha escrivaninha. Depois de uma avalanche de perguntas ter deixado os meus sentidos fora do ar, gritei como nunca. Cuspi a súplica na direção do homem de manto. Ele saiu pela janela, numa queda livre. O corvo crocitou antes de bater as asas, acompanhando o manto. Então, me lembrei dos últimos escritos. Tinha terminado uma história antes de cair no som. A ave negra como a noite entrou pela janela. E, guiada pela força da mente de seu dom, atacou a mulher na cama. Morte. Mais morte. Era sempre sobre isso que ele sussurrava. Saí correndo para o quarto de mamãe. Meu coração parecia preso na garganta, prestes a sair pela boca. Abri a porta. Ela estava morta. Um filete de sangue vivo escorria pelo nariz. Os olhos, abertos, encaravam o teto. Assim como descrevi na história. Deixei o quarto. Fui até a polícia. E declarei que eu era o assassino da minha mãe. Amém. Amém. Amém.